E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera estou aqui começando mais um vídeo com o nosso volante aqui cabuloso e atenção galera hoje quem sabe eu vou começar aqui uma nova série no canal tudo vai depender aí do que vocês acham beleza se vocês curtiram a ideia e tudo mais eu estou aqui ó aqui em cima para vocês ó vocês não vão ver meu rosto hoje beleza mas gente sejam muito bem vindos e hoje estou aqui galera eu acho que vocês virem pelo título que eu estou na autoescola e basicamente galera eu estou na autoescola só que na autoescola virtual gente esse jogo aqui é o City Car Driving galera City Car Driving certo que basicamente galera um jogo que a gente praticamente está na autoescola a gente mano aprende a dirigir um veículo jogando esse jogo aqui é muito realista eu estou gostando muito dele é como falei é realista total gente olha só aqui a câmera ó olha só nossa que louco eu tenho que ligar o carro gente mano é sensacional então espero que vocês gostem então quem quer aí uma minissérie Lipão na autoescola porque aqui galera eu já vou mostrar para vocês mas tem o modo autoescola digamos assim que eu tenho que fazer todas os passos da autoescola tipo estacionar é fazer zigue-zague baliza para eu conseguir tirar a carta de motorista no jogo mas agora eu estou aqui no modo livre mesmo vou dar algumas voltas na cidade só para vocês verem como que eu estou dirigindo beleza então vamos aqui galera chovei de likes porque se esse vídeo tiver muitos likes eu posso fazer Lipão na autoescola que vai ser uma cilada Bino vai ser uma cilada Bino ó ó liguei engatei a ré opa freio de mão opa fica de boa maninho nossa senhora gente eu acho que vai acontecer alguma cilada aqui Bino o massa gente que eu tenho que respeitar todas as leis de trânsito é enquanto eu tô na autoescola ó ali tinha que parar mas eu já vou a mil tô no modo livre então vai dar para cometer bastante infrações aqui no jogo mas enquanto eu tiver na autoescola a gente é ficar o tempo todo seguindo as leis de trânsito certo eita eu mudei a câmera gente calma aí agora tá com a câmera nice tá com a câmera legal olha só rapaziada nossa senhora bicho calma eu tenho que colocar cinto no jogo gente nossa beleza mané até meu volante meu volante não tava muito fixo no chão olha galera nossa primeira batida se acredita meu calma gente agora eu vou precisar dar uma rézinha aqui ó apagou gente apagou o carro é bastante tipo simulação mesmo saca é legal gente é um jogo bem divertido tem vários mods aqui no jogo então véi se vocês curtiram eu posso fazer uma minissérie tipo autoescola porque eu não sei dirigir nossa tem pedestres velho tô muito rápido pessoal nossa nossa atropelei algumas pessoas mano galera eu não tô bem bem ainda psicológico meu psicológico ainda não tá 100% preparado pra dirigir uma máquina dessas então vamos pra autoescola gente seguir aí porque eles vão ensinar a gente é dirigir então como eu não sei dirigir vamos pra autoescola virtual gente bom gente estou então aqui no menu do jogo e eu vou seguir como estudante agora nesse ponto aqui galera eu ganho 3 medalhas né 3 estrelas e eu vou precisar estacionar aí depois vai ser o zig zag depois é viaduto e condução na cidade por último então let's go gente vou começar aqui minha autoescola virtual bom gente vamos começar aqui então o nosso primeiro desafio primeira aulinha da autoescola certo ó nossa filhão tô com esse meu carrão turbinado então gente cheirei já o freio de mão já puxei né desengatei o freio de mão ó parei na linha agora comece o exercício deixa eu ver qual é hum acho que é muito simples ó parei e depois estacione o carro em lote ao lado da estrada hum deixa eu ver se eu se eu engato ó agora engato a ré eu acho que eu tenho que ir pra lá gente ó hum eu tenho que ir aqui ó boa opa só que tem um problema não posso deixar o carro apagar não filhão ó estacione e puxei o freio de mão calma lá calma cá beleza estacionei acho que estacionei boa puxei o freio de mão mano muito simples sucesso estacionamento paralelo reverso próximo desafio hum parabéns ah ok ganhei uma estrelinha só mano oxi eu acho que porque eu deixei apagar o carro né é ó tem alguns segundos então vamos lá galera pro nosso zigue-zague beleza ó autoescola é complicado bicho é o que comece a dirigir de acordo com o percurso nice vamos nessa gente ó simples bem lento fazendo aqui o zigue-zague aqui autoescola mané autoescola olhando sempre nos retrovisores pra não área da frente do stop boa novo sucesso zigue-zague mano eu acho que o zigue-zague é a coisa mais simples da autoescola vou até fazer de novo vamos lá beleza começa o percurso ok vamos nessa gente ó mano não sei porque eu não consegui 3 estrelas vamos lá fiz aqui agora eu vou pra cá oxe boa tarefa concluída parabéns depois eu vou ver ó hum ó gente comecei aqui ó pare antes da linha de partida então desencatei o freio de mão liguei o carro beleza vamos parar aqui antes da da linha start pare na frente da linha de stop e puxe o freio de mão beleza puxe o freio de mão hum ah boa consegui passar era só arrancar na subida novo sucesso viaduto olha só ganhei duas sei lá como que é de estrela ah dá pra tentar de novo beleza gente ó agora eu vou tentar de novo só que na visão de dentro beleza vamos nessa ó beleza agora eu parei na frente da linha puxei o freio de mão nossa filhão sou muito doido tio ó eita continue movendo beleza sei lá mano já não tô na linha é eu acho que deu ruim mas enfim consegui passar mais um desafio gente o último é condução na cidade complete essa tarefa em menos de 5 minutos para obter a conquista o mais rápido beleza galera já sei fazer zigue-zague já sei o que mais estacionar e também já sei arrancar naquela subida então agora galera pra gente fazer o nosso último desafio sabe qual que vai ser meu último desafio andar na cidade mano aí sim vai ser nice bom galera chegamos aqui olha só no nosso teste final tô aqui com o carrinho da autoescola tentar uma plaquinha L em cima dele galera vamos na visão do cockpit mesmo comece dirigindo de acordo com o percurso beleza então liguei tá ligado tiro o ferreio de mão engato a ré opa aí ó ligou a ré vamos sair eu já fiz todas as aulas então agora é como se fosse o meu teste final gente na cidade ó vamos aqui ó aqui eu tenho que parar gente ó parei eu olhei pro lado já ligo aqui o a seta só deixar passar esse carro ali ó agora eu já vou ó aê mano ó luz alta e luz baixa gente já fiz os testes eu tenho que completar no mínimo menos de 5 minutos então vamos acelerar aqui um pouquinho mano eu tô acelerando demais eu acho vai não ó tá vindo o carro dá pra passar eu sei que vai ter muita gente falando pô ali bom segue as leis de trânsito eu vou tentar gente eu tenho isso que não tem retrovisor velho sempre eu tenho que olhar ali ó não tem o retrovisor já do jogo tá ligado nice ó ali na frente já tem trânsito como eu sou apenas um aluno não vamos passar muito galera aqui das 60km vamos ficar aqui de boa ó agora eu já tenho que ir pra esquerda gente vamos parar atrás desse caminhão manter uma distância e esperar ali o sinal abrir gente olha só legal gente autoescola virtual ó beleza opa ali tem pedestre gente tem pedestre então é bom eu esperar junto com o caminhão ó nice nossa agora é só vamos rapaz aqui é o táxi doido ah você saiu do percurso ih mano você pilotou é mano mano eu não sabia que não dava pra sair é do percurso ali beleza vamos repetir então gente bom gente estou de volta com vocês tive que dar um corte aqui rapidão no vídeo porque eu não vi ali galera que tinha um negócio de infração ó 17 de 20 e eu tava chegando tipo quase já no objetivo e o que aconteceu você já sabe né galera eu tive que reiniciar o serviço porque quando eu cheguei no final apareceu que eu já tinha cometido muita infração nossa mano muita infração velho e ali eu vou precisar reiniciar galera vamos lento é faixa de pedestre aqui eu não preciso parar velho não tem pedestres aqui olha ali em cima galera 12 de 20 nossa velho eu já cometi ali 8 infrações velho nossa eu tenho tipo 20 tolerância saca ó beleza aqui eu tenho que parar pra ver se eu tá vendo ninguém não tá vendo ninguém aí eu já posso avançar nossa beleza tio ó dei a seta beleza eu acho que até da seta tipo simulação mesmo que se eu não der a seta gente já acaba contando como tipo uma penalidade mesmo saca porque pô na vida real se você não der a seta infelizmente você é penalizado mesmo ó dei a seta ó gente acabei ligando aqui as dicas e aí fica pô muito mais fácil tá ligado como se fosse um GPS no jogo olha só aparece bem ali embaixo no canto direito da tela galera e mano eu segui as dicas e vocês viram que a minha penalidade até tipo aumentou saca quer dizer diminuiu tô com poucas penalidades porque aí eu tive aí eu tipo reiniciei tudo mesmo e liguei as dicas ó após trezentos metros vire à direita quer dizer tô muito embalado saca então é bom ter o GPS ó não entrejo o limite de velocidade que é tipo o limite é sessenta aqui após cem metros vire à direita beleza ó vire à direita beleza vindo ninguém pra gente virar aqui na paz tem pra eu virar na boinha gente ó eu não posso passar dos sessenta nem a pau velho nossa olha a polícia ali mano polícia não me prende eu tô aprendendo a dirigir olha só galera ali já veio a mensagem a cem metros vire à esquerda então beleza deixa com o papito vire à esquerda opa nossa circulação em sentido proibido tá beleza mano que merda eu pensei que era tipo mão única saca ainda bem que eu tô com alguns pontos ali ainda sobrando gente ai que como eu tava na pista da direita eu tinha que chegar na pista da direita explicado pô mega vacilo meu Joe eu não posso mais ser penalizado não gente se eu for penalizado sujou estacione à direita aqui mesmo pra ele estacionar tipo aqui ah não velho mano esse jogo tá me trolando velho você se envolveu algumas ah não o jogo mano eu acho que eu não posso galera ir pra autoescola eu sou muito ruim mano nem da autoescola eu não passo mas galera eu vou finalizar esse episódio por aqui mesmo é eu até ia finalizar esse último aqui condução na cidade mas eu tô travando na segunda vou postar daqui uma horinha pra vocês esse episódio beleza eu preciso ir um pouquinho mais rápido mas gente o jogo tipo é muito realista e qualquer coisinha que eu faça de infração mesmo o jogo já me penaliza vai e tipo bagulho é hardcore gente então quem quer ver eu me ferrando mais um pouquinho já deixa aqui embaixo um like beleza pra fortalecer é o jogo que é complexo mesmo galera se fosse o jogo de corrida eu ia me sair muito melhor beleza então deixa um likeão e é isso galera abração do mano de pão até a próxima e fui